Gameplay de Stray, lançamento desse mês, aliás, um dos mais aguardados dos últimos três, não, exagerei, não, mas ele tá sendo bem hypado, tá? Vamos lá, jogo de gatinho, por que esse jogo de gatinho tá sendo hypado? A gente tá vendo ele a uns dois ou três eventos de games, e o maior motivo dele tá sendo hypado é porque ele tem uma proposta diferente do que a gente tá habituado a ver no nosso mercado. Então, todo jeito que, todo IP com potencial, gráficos muito bonitos, e uma ideia totalmente nova, né, uma ideia de nova, não totalmente nova, mas nova, é um negócio que dá aquela hypadinha. Eu não consigo explicar o porquê que eu quero tanto jogar esse jogo, acho que muita gente também não, mas ele parece realmente bem interessante. Resumidamente, você é um gatinho que cai, é uma sociedade dividida, tipo, essas teorias de sociedades em camadas, tipo cyberpunk, enfim. Então, nas camadas mais baixas da cidade, vivem aqueles que foram esquecidos e abandonados, e nesse caso do Stray, são robôs, né? É uma sociedade composta por máquinas abandonadas. E o gatinho cai lá, e aí a gente passa por essa jornada dele, até ele conseguir chegar de volta ao seu lar, né? Então a gente vai ter toda uma interatividade, a gameplay que os devs prometem é uma gameplay bastante inspirada em gatos mesmo, né? Então, é sobre resolver puzzles e desafios com as coisas que a gente vê o gato fazendo no dia a dia, né? Então o pessoal que tem gato aí em casa vai saber melhor do que eu, mas é o tipo de coisa que gato faz. A gente vai ver algumas coisas aí, tipo, arranhar sofá, ou derrubar as coisas com a patinha e tudo mais, mas tudo voltado a resolver esse desafio, né? Pra ampliar o espectro da gameplay, eles colocaram esse robozinho, o B12, né? O B12, que vai ser o jeito de você interagir, por exemplo, pra colocar uma chave num cofre, ou conversar com os NPCs. Eu tô muito sincrado com o vídeo, tô com o vídeo. Enfim, então, de novo, é engraçado, né? Esse jogo lança esse mês, no final desse mês. Eu não consigo dizer exatamente o porquê que me empolga, assim, ver esse gameplay. Dá vontade de jogar, não dá vontade de jogar? Por que será que dá vontade de jogar esse jogo? Eu não sei. Manda suas teorias aí. A gente tem que tomar também cuidado com o Hype algumas vezes, né? A expectativa é a mãe da merda, né? Mas ele realmente tá parecendo uma proposta bem legal e bem divertida. Eu não sei, eu fico me perguntando algumas coisas sobre esse jogo. Porque, olha, pegou o cafezinho, mané. O gatinho pegou o cafezinho, ó. Olha aí, que bonitinho. Fora, você tem toda uma interação com os humanos e tudo mais, né? Os humanos, só as máquinas, né? Olha aí, ó, ele arranhando o sofá. É claro que o gato sempre vai ser um gato. E aí, ele faz amizadezinhas, ó. Preocupa um pouco, principalmente porque o jogo sai com full price, né? Esse mês. Full price, no caso, preço cheio. Ó, aí é a hora do combate, por exemplo. A hora do combate é um negócio que eu fico meio assim. Que, ó, dá pra ver que tem, tipo, um organismo aí no subsolo, ó. Que é agressivo, né? Ó, ó. Tá legal, né? Sorta, meu gatito! Ó, ainda não sei, velho. Isso tem muito cara de videogame pra mim, sabe? E ele resolvendo os puzzles, né? Gente, mano, parece ser muito legal, não parece ser muito legal? Fora a interação, né? Todos os robôs, você vê que tem um desenvolvimento. Então, tipo, assim, esse robô, claramente, é uma pegada, tipo, um cientista, né? Olha, um toque, um toque. Tem que ter um jalecão, esses cabos, né? O game design deles já é muito lindo. E aí, ó, é a hora que ele fica agressivo. Isso aí eu não sei, me preocupou com o robôzinho jogando uma luz aí, né? Provavelmente você vai ter, tipo... Provavelmente você vai quebrar o puzzle, né? Você vai desvendar o puzzle. E aí, no final do puzzle, a sua recompensa vai ser você poder matar essas criaturas, né? Olha essa. Essa coisa é bonitinha. Bom, chegando ele em 2022, na verdade, tá chegando agora, né? Porque esse é o anúncio de gameplay. Eu vou fazer o loop aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, mano, se eu fosse dar uma dica pra vocês, é espera sair os reviews, né? Porque a proposta barra promessa é muito boa, mas só na hora que a gente estiver jogando, realmente. Porque é um jogo que demanda uma gameplay muito apurada, né? Então, tipo assim, o jogo apurado é que, mano, se for só andar pra frente e apertar X, não vai ter graça. Então, a gente precisa realmente sentir que tem controle sobre a movimentação e os desafios do gato na nossa mão, né? Além do que, se for um jogo de 100% puzzle, então é só sobre desvendar e quebra-cabeças, talvez ele seja um jogo que você possa esperar um pouco pra... Você fuja um pouco dos spoilers, das respostas e possa esperar um pouco pra ele ficar um pouco mais barato. Mas, a princípio, ele parece ser muito legal e muito interessante, né? Eu acho que é um dos lançamentos que o pessoal mais tá comentando desse mês aí. Julio não é um dos meses mais fortes que a gente vai ter nesse ano, não. Então, é um bom mês, tá? Vai ter bastante jogo pra quem gosta. Agora, logo no começo, vai ter, por exemplo, match point no Game Pass, mas então vai ter bastante jogo aí. O jogo do gatinho, a gente tá aí nessa atual hype, dúvida, expectativa, preocupação, né? Porque é isso, mano. Como vocês podem ver, bonito ele é. A gameplay parece interessante, a proposta, ela é diferente. Mas, ainda assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque, de novo, a rejogabilidade do jogo é um negócio que me parece não ter muita, tá? Não sei por que parece. Eu não sei como vocês sentem com relação à rejogabilidade. Então, mano, quando eu vejo o jogo, ele me parece muito linear. E quando o jogo é muito linear, não tem por que rejogar, a não ser que ele ofereça alternativas e tal. E não é o que tá aparecendo, tá? Aparentemente, ele não tem decisões, não tem mudanças. Talvez ele tenha mais de um final, alguma coisa do tipo. Mas não sei se isso é o suficiente pra gente colocar na linha de rejogabilidade, né? A princípio, ele me parece, de fato, que é uma experiência bem legal. Porém, bem linear e bem única, né? Não acho que, talvez, a gente consiga rejogar o jogo com, enfim. Mas, enfim, eu com certeza vou pegar, tá? O jogo. E eu vou trazer review e avaliar com vocês, analisar e ver se vale a pena. Se é uma experiência legal, obviamente, sem spoiler nenhum. Eu gosto do que eles apresentam do projeto, né? Então, mesmo esse negocinho do parceirinho, né? É tudo muito agradável, né? Visualmente, o jogo é muito agradável. Então, é o tipo de coisa que a gente fica curioso pra ter na nossa mão logo, né? Numa televisão legal, numa qualidade 100% bonita. Então, assim, eu tô na vibe do joguinho. Queria saber de vocês, a opinião de vocês com relação a ele. Mano, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de jogar com propostas diferentes, com lore. Eu gosto de prestar atenção nos detalhes, sabe? E perceber que cada cantinho, a porta, a porta tem uns bichinhos desenhados, sabe? Eu acho que isso, a parte artística do jogo é um negócio que me atrai muito. E, de novo, eu só fico realmente bem preocupado com relação a gameplay. Tem que ser uma gameplay muito gostosa. Tipo, essa cena aí dá essa sensação de que ela é fluida. Principalmente quando ele desvia agora aí, ó. Parece que ela é muito precisa, né? Então, é o tipo de coisa que... Aquele ali caiu em cima, né, mano? Então, esse é o tipo de coisa que atrai na gameplay, né? Mas aí já... Ai, que fita, né, mano? Eu tô empolgado. Enfim, esse mês tá dia 19 ou 20 desse mês. E a gente vai conversar. Mas, quando eu tiver acesso ao jogo. E aí, eu tento trazer pra vocês o mais rápido possível. Porque eu sei que muita gente tá bem curiosa pra saber um pouquinho mais desse trem. Tá bom? Chegou até aqui, deixa o seu like, comenta e vamos que vamos. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Valeu, tamo junto. É nóis. Ah, o link. Sempre falo, eu sempre esqueço. O link do vídeo, caso você queira ver essa gameplay sem os meus comentários por cima, estará no topo da descrição. É isso, manos. Um beijo, tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.